Oi, eu sou a Violeta e hoje quero falar sobre um dos meus maiores desafios literários, mas com certeza esse livro já fica na minha lista de livros favoritos da vida. Falo do grande sertão Veredas, escrito pelo João Guimarães Rossi, publicado em 1956. Antes de tudo, quero dizer que, de fato, foi uma leitura muito desafiadora, principalmente pela questão da linguagem, da complexidade da linguagem, mas eu acho que esse ponto, até para um falante nativo de português, já é um desafio. As primeiras páginas são difíceis porque tem muitos personagens ali e a narrativa começa a ser contada numa narrativa em media res, ou seja, ela abre com coisas que aconteceram no meio da linha do tempo. Aí, quando a história começa a ser contada numa narrativa mais lineal, cronologicamente, já começamos a entender quem são essas personagens e parece que as peças vão se encaixando. Além disso, o livro tem uma estrutura sem capítulos, não tem uma divisão de capítulos, então, quando sempre que eu tinha que parar a leitura, eu sempre anotava no caderno o que estava acontecendo, para assim, quando eu voltar para ler de novo, eu não me perder. Pois bem, do que fala o grande sertão Veredas? O grande sertão Veredas é uma história de toda uma vida do Riovaldo, contada por ele mesmo para um ouvinte, e ele conta a história dele antes, durante e depois dele entrar no mundo jagunço. Muitas coisas acontecem na história, mas tem duas que são, assim, as mais marcantes. A primeira delas é o encontro que o Riovaldo tem com o menino, com o Jadorinho, que o Jadorinho, ele vai ser a grande paixão da vida do Riovaldo. E a segunda delas é o pacto que o Riovaldo faz com o diabo. Muito do magnetismo que eu senti no momento de ler o grande sertão Veredas, foi o poder dos encontros. Não só o encontro com uma pessoa, mas também o encontro com ideias, com palavras, com sensações. Na história, dá muito para perceber como esse encontro principal, esse encontro inicial do Riovaldo com o Jadorinho, ele começa a construir todo um destino. Esse encontro infantil e tímido do Riovaldo e o Jadorinho, é um encontro que não é só um encontro físico-espacial, ele também é um encontro no plano metafísico. É o encontro, pela primeira vez, com muitas sensações, com muitas emoções, com o amor, com esse medo, mas ao mesmo tempo a sensação de segurança, com admiração, com coisas que parecem maiores do que nós. E aí a gente, como leitor, começa a refletir sobre os nossos próprios encontros, os encontros com pessoas, com emoções, com sensações. O mais evidente para mim, que eu sempre falo, e para mim fica bem, bem claro, é esse encontro que foi a música brasileira, e como esse encontro inicial e todos esses encontros posteriores, tem feito parte do que agora é o meu presente e do que vai ser o meu destino. Então, acho que esse é o primeiro surto para o leitor, ao ler o Grande Sertão Veredas, essa reflexão sobre os encontros. Os encontros, fios desse telhar que é o nosso destino, se apresentam no Grande Sertão Veredas como um destino obstinado, que não desiste, um destino que vai até o nosso encontro. Vemos como o Riovaldo, ele num início, numa parte do livro, ele rejeita essa possibilidade de ele ser o chefe do grupo de jagunços, mas ao mesmo tempo vemos que numa parte do livro, ele aceita essa possibilidade, e ele começa um novo caminho, sendo chefe desse grupo de jagunços. Embora sempre ele tenha se percebido muito longe, muito afastado desse mundo jagunço. E depois do encontro do Riovaldo com o de Adorim, dessa reflexão do que é o destino, dessa reflexão que a gente vai ver no livro todo, a gente vai para o segundo tema central do Grande Sertão Veredas, e que foi o tema que, assim, eu ouvi falar muito, o pacto fáustico que o Riovaldo faz com o diabo. Eu nunca li o Fausto nem o Dr. Fausto, então eu não tenho muito material para enxergar intertextualidades muito aprofundadas nesse tema, mas nessa primeira leitura, na verdade, para mim, o fato de se, de fato, se ele fez ou não fez o pacto com o diabo, para mim não é importante, porque vemos como o Riovaldo, ele sempre está se perguntando se ele de fato fez, ele por momentos, ele acha que ele fez, sobretudo quando ele se encontra com uma força, com uma vontade, ele enxerga um propósito na sua vida e ele pensa que esse propósito, essa vontade e essa coragem é por conta do diabo, mas, ao mesmo tempo, ele sempre duvida se, de fato, ele fez. No final das contas, fica essa sensação de que o diabo, a ideia do bem e do mal, na verdade, está dentro de nós, assim como o Riovaldo fala que o sertão é dentro da gente, o diabo, a percepção, a ideia, a força do bem e do mal também é dentro da gente. Depois disso, a gente também vai para outra ideia aqui, que é uma ideia muito legal e central do livro, que é a mudança, a essência da vida é a mudança, a gente sempre vai ter essa essência, essa alma dupla, a gente sempre vai estar lutando com ideias, sensações, sentimentos, forças opostas. Essa ideia é sustentada em diversos eventos no livro. Tem duas frases em específico que eu acho, assim, muito legais. A primeira diz assim, Mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. E tem outra que fala, E por isso é que viver é muito perigoso, porque a gente sempre está em essa constante mudança, a gente sempre está lutando internamente entre forças opostas, e eu acho que essa ideia dos encontros, dos destinos, da mudança, das forças opostas dentro de nós, fazem com que essa frase apareça ao longo do livro todo. O poder das palavras também é um tema central no grande sertão veredas, não só a palavra como um ato de se comunicar com os outros, mas também como um ato de fé, uma questão de se libertar e até de exorcizar essas ideias e demônios dentro de nós. Mas que essas mesmas palavras em ouvidos errados podem ocasionar um estrago, como na história da Maria Mutema, que a gente vai ler dentro do livro, e também o mesmo Reuvaldo, ele está contando a sua história para um ouvinte, ele está falando o que aconteceu com a sua vida, então eu acho que o fato de ele contar para o outro faz com que ele se liverem de essas dúvidas que ele tem, se ele fez ou não fez o pacto, qual que foi o significado desse encontro com o Diadorim, porque ele se apaixonou pelo Diadorim. Então, eu acho que ali também a gente percebe o poder da palavra. Uma das minhas motivações para ler esse livro tão desafiador foi o meu interesse pelo Brasil sertanejo. Esse interesse nasceu a partir da leitura que eu fiz do livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, onde ele fala sobre a construção da identidade do brasileiro, e uma dessas identidades específicas que ele fala é a cultura sertaneja. Esse interesse pelo Brasil, pela cultura sertaneja, ele também nasce pelo fato de que eu acho e eu enxergo muitos pontos em comum com a cultura da região norte do México. Também, meses atrás, eu comecei a ler alguns ensaios que falam sobre a influência da música mexicana, em especial as rancheiras, na música sertaneja, no sertanejo raiz. E o Grande Sertão Veredas foi um presente da minha sogra, numa edição muito linda. Então, também eu tinha esse desafio para eu começar, eu já estava empolgada, eu queria saber, eu queria conhecer mais sobre o Brasil sertanejo, e aproveitando essa edição aqui, que tem muito, muito, muito detalhe, ela tem até fotografias, tem alguns ensaios que também é muito legal para a gente entender. De todos os livros que eu li, dos livros brasileiros, embora eu sinta que ainda estou no começo desse caminho, de me aprofundar na literatura brasileira, de todos os livros que eu já li, eu tenho certeza que esse livro é o livro mais latino-americano e, ao mesmo tempo, o livro mais universal que eu já li dentro da literatura brasileira. Latino-americano por quê? Porque ele escolhe um cenário, uma paisagem regional e uma linguagem regional para falar de temas universais e elevar, e essa mesma linguagem, elevar ela no outro nível, num nível muito mais poético. O Grande Sertão Veredas é tão latino-americano e universal como é a obra do Juan Rulfo e do Gabriel Garcia Marques. Embora a obra do Juan Rulfo, especificamente, seja curta, pequena, em termos de tamanho, de folhas, tudo que acontece, especialmente no Pedro Páramo, por exemplo, são histórias muito complexas, muito completas e são histórias que, assim como as histórias do Gabriel Garcia Marques, tem muitas personagens, tem histórias ou pequenas histórias acontecendo dentro da história principal que fazem com que a gente, como leitor, sinta que, de fato, são histórias de toda uma vida. Até o Mário Vargas Llosa, ele fala muito desses romances, dessas obras, quando ele fala, por exemplo, do Guerra e Paz, do Tolstoi, ele fala uma coisa bem legal, que até eu vou aqui ler numa tradução na oficial, mas ele fala assim, grandes romances são grandes, ou seja, longos, porque englobam tantos planos da realidade que parecem expressar a totalidade da experiência humana. Então, são obras de verdade, complexas, completas. Eu acho que a única excepção ali é a obra do Juan Rulfo em termos de tamanho de folhas. Recentemente, eu reli o Pedro Páramo, do escritor mexicano Juan Rulfo, e talvez por isso é que achei muitos pontos em comum com o Grande Sertão Veredas. Principalmente, e o mais evidente é que os dois livros foram publicados nos anos 50, também por algumas coisas que são contadas, algumas pistas dentro do livro. Dá para situar as histórias entre 1910 e 1920, e quem já leu, quem já teve a oportunidade de ler o Pedro Páramo, sabe que o Juan Rulfo, assim, ele é também muito conhecido por esse aproveitamento da linguagem oral, elevando essa mesma linguagem em um plano, assim, poético. E quem já leu, e até se alguém leu em espanhol, não me deixará mentir que é uma das coisas mais lindas e mais prazerosas de ler o Pedro Páramo do Juan Rulfo. Outro ponto em comum do João Guimarães Rosa e do Juan Rulfo é que eles têm um olhar, assim, muito da interação do homem com a natureza. O Guimarães Rosa, ele foca muito mais na questão dos animais, por exemplo. Ele faz até algumas comparações de alguns personagens com alguns animais. Ele até fala que o nome de Adorim, ele parece o nome de pássaro. Os pássaros também são umas personagens que estão bem presentes no livro todo. Mas o Juan Rulfo, ele foca muito mais na paisagem, na floresta, né? Na terra, nas montanhas. O Juan Rulfo, ele era fotógrafo, então, também tem uma narrativa, assim, muito visual, muito descritiva da natureza. Os dois romances, eles escolhem um tema muito universal, que é, no caso do Grande Sertão Veredas, é o diabo, a existência ou a não existência do diabo. E o Pedro Páramo, ele tem esse ponto bem central da morte, dessa percepção universal, mas ao mesmo tempo muito cultural, muito mexicana da morte. Num dos ensaios, se fala que são mais de 50 nomes com que o Riovaldo fala sobre o diabo. E, assim, nesse mesmo paralelo, dentro do imaginário mexicano, a gente também tem mais de 50, facilmente, mais de 50 nomes para a gente falar da morte, né? Então, eu acho, assim, que são duas obras que se conversam. Na verdade, eu desconheço se, no plano pessoal, o Juan Rulfo chegou a ler a obra do Guimarães Rosa, ou se o Guimarães Rosa leu a obra do Pedro Páramo. Acho que é até uma tarefa que agora eu tenho para pesquisar mais um pouco. Muito do que eu li na minha vida são livros, vem de escritores mexicanos, colombianos. Então, eu dei uma leitura muito do Grande Sertão Veredas, como um livro muito latino-americano e, ao mesmo tempo, muito universal. Finalmente, eu quero falar sobre esse final, assim, que se você é dos que não gosta de spoilers, eu recomendo você adiantar um pouquinho os minutos, mas eu preciso falar muito desse final. Na verdade, assim, no início, principalmente quando o Diadorinho e o Riovaldo, eles se encontram, até o Riovaldo, ele meio que fala que o Diadorinho tem um jeito muito de mulher. Eu cheguei, assim, a pensar levemente que talvez o Diadorinho poderia ser uma mulher, mas foi uma ideia que eu desisti e, no final, quando a gente descobre que, de fato, o Diadorinho era uma mulher, eu fiquei surpresa, embora, para mim, já essa ideia não era, assim, muito doida. E aí, eu lembrei muito de uma história bem famosa, bem conhecida no México, que é a história da Valentina Ramírez, que foi uma menina, uma mulher, que ela, assim, com o Diadorinho, ela se fez passar por homem, para ela entrar num grupo de revolucionários para lutar durante a Revolução Mexicana. Ela foi descoberta e, ao momento que ela foi descoberta, ela teve que sair da tropa, mas a história, assim, da Valentina é uma história muito popular, que faz parte da cultura. A imagem da Valentina ficou imortalizada no cinema. Tem até um molho muito gostoso, um dos meus favoritos, uma salsa picante, que se chama Valentina por conta dela. E também tem uma música até muito conhecida, tem várias versões, muitos cantores já cantaram essa música. E é muito legal, porque as primeiras linhas dessa música é muito a história do Diadorinho. E dá para trocar o nome da Valentina, Valentina, pelo Diadorinho, Diadorinho. Eu também quero ler esse trechinho da música, também, numa tradução não oficial, mas eu vou ler aqui. Uma paixão me domina, essa foi a que me fez vir. Valentina, Valentina, eu queria te dizer, falam que pelo teu amor o mal vai me seguir. Não me importo se for o diabo, eu também sei morrer. Então, essa foi a minha reflexão, a minha recenha sobre o Grande Sertão Veredas. Como eu já falei, foi uma leitura nesse patamar muito latino-americano. Foi um livro que eu curti bastante, que eu gostei demais, que com certeza eu vou ler mais de uma vez na minha vida, porque são desses livros que sempre que você ler, você vai achar uma coisa nova, vai conseguir dar uma leitura nova para esses livros que parecem que nunca esgotam. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês têm vontade, estão pensando em ler o Grande Sertão Veredas, eu recomendo, embora seja um desafio, mas eu recomendo bastante. E se vocês também gostaram desse vídeo, deixem aqui seu like, seus comentários, e compartilhem com quem vocês quiserem, acharem que pode ser, que esse conteúdo aqui pode ser interessante. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até pronto.